Enquanto vocês estão indo, eu tô vindo com o bolo pronto. De benção, não tenho nem a cara. Realities, separações, brigas e personalidades ganharam destaque ao longo de 2022. Como todo ano, os primeiros meses foram marcados por mais uma edição do Reality Big Brother Brasil, que teve Arthur Aguiar como vencedor dessa edição. Envolvido em polêmicas dentro e fora de casa, o ator, que está longe de ser uma unanimidade, foi auxiliado pela então esposa Maíra Cardi, ex-participante do programa, e coach. Meses depois de como sagrado vencedor da edição, o ator acabou se divorciando da influencer. Até antes de entrar no programa, Arthur tinha um histórico de diversas traições a Maíra. Algumas, inclusive, alertadas pela cantora Léstia, que durante o ano também anunciou a separação do cantor MC Guimi. Outras separações com repercussão foram as do jogador Éder Militão, que moveu um processo contra a influencer Caroline Lima, ainda durante o namoro dos dois. Da cantora Shakira e com também o jogador Piquet após a descoberta de uma traição. A da modelo Gisele Bichem com o jogador de futebol americano Tom Brady, sobre a ligação de desgaste na relação. Os influencers Bianca Boca Rosa e Fred, e também Yasmin Brunet com Gabriel Medina, após um longo histórico de desavenças entre a modelo e a família do surfista. Yasmin, inclusive, logo após a repercussão do término, se viu envolvida em uma acusação de tráfico humano, em que ela seria uma das principais responsáveis. E outra BBB continuou dando o que falar em 2022. Jade Picon, que dentro do reality era antagonista de Arthur, resolveu investir na carreira de atriz. Mas não conseguiu conquistar parte do público que assiste a novela das nove. Outra que deu o que falar foi Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, ao aceitar o convite para o elenco da Fazenda. Tida desde o início como uma das favoritas, o comportamento agressivo da P.O.A. surpreendeu muita gente aqui fora. E aí, achou que algum babado ficou de fora? Então conta pra gente e deixa nos comentários. Caros! E aí E aí Obrigado.